As alterações no decreto já foram publicadas em diário oficial e estabelecem multa para quem desrespeitar as medidas impostas pela Prefeitura. O valor da infração pode chegar a R$ 5 mil. O morador ainda vai ser denunciado diretamente ao Ministério Público e pode responder por crime contra a saúde. A pena varia de um mês a um ano de prisão, além de indenização por dano moral coletivo, que pode chegar a R$ 1 milhão. Obrigado.